e bem aí salve galera tudo bem mozo retornando aqui para quem tava com saudade estamos de volta aqui ao review na varanda é hoje vamos conversar aqui sobre o game The Room que está sendo trazido The Room VR a Dark Matter game está sendo trazido para nós pela Fireproof Games e essa empresa ela é responsável pela série The Room que é uma série até então feita exclusivamente para celular e tablet ou seja para sistemas mobile não VR tá você jogava na telinha ali do celular do tablet uma série de muito sucesso galera gostou bastante jogo vendeu muito com suas várias continuações tem pelo menos quatro cinco jogos mobília e diferente dessa franquia The Room e agora eles resolveram dar esse salto e ir para realidade virtual já adianto para vocês que eles foram muito felizes com esse salto se quiserem saber mais do jogo já peço para deixar aquela curtida aqui se inscrever no canal e vem comigo só lembrando que eu tô fazendo esse review aqui no Oculus Quest mas o game está sendo lançado hoje para todas as plataformas PlayStation VR Oculus Rift PC VR e também Oculus Quest então estamos jogando todas as plataformas eu tô revisando no Quest como a chave que foi fornecida pela Fireproof a qual agradeço bastante muito bem primeira coisa que vou contar para vocês é um pouquinho da história você assume um papel de um detetive nesse jogo você vai investigar o desaparecimento de algumas pessoas chaves você começa investigando por exemplo o desaparecimento de um egiptólogo um arqueólogo famoso aí você vai para o museu de arqueologia britânica para poder é identificar o que aconteceu com esse cara descobrir o que que aconteceu com esse egiptólogo com esse arqueologista aí então esse é o início da o primeiro capítulo da série a série tem praticamente quatro cenários você tem o próprio escritório do detetive depois você tem esse museu de arqueologia em seguida você tem uma igreja e por último você tem a cabana de uma bruxa a cada cenário desse você vai levar em torno aí dependendo de você de uma hora para resolver depende é claro de sua capacidade de resolver os puzzles que totaliza aí um gameplay em torno de quatro horas foi basicamente que eu levei para resolver o jogo falando sobre os gráficos gráficos estão lindíssimos esse jogo super nítidos muito bem trabalhados são gráficos assim realmente de tirar o chapéu e no quest principalmente que tem downgrade né eu não vi downgrade nenhum não joguei nos outros aliás o comentário do carlos do ths do rafa que estão jogando no playstation via é de que o gráfico também lá tá muito bonito muito bem feito eu acho que esses preocupado em ter realmente essa dessa detalhamento gráfico e e a nitidez está muito boa no quest está fantástico então ouso dizer que é um dos melhores jogos em termos de aparência para o quest muito bem feitinho com muitos detalhes muito nítido o som também é muito bom né eles usam som espacial 3d e o som te dá muitas pistas do que acontece no jogo a música é muito interessante cria um clima ali de mistério não é um jogo de suspense não é um jogo de terror você não vai ter scary jump não vai dar susto nada disso mas ele tem aquela aura assim de mistérios e que te convida a descobrir a resolver os poucos para descobrir o que vai acontecer com a história falando da história ela é bem sutil eu ouso até dizer que ele é bem rasa você tem alguns personagens vai descobrir um pouco desses personagens que somem que desaparecem né e você tem que resgatar uns objetos ali que vão te abrir um portal para você sair daquela aquela realidade que você acabou entrando por acaso resumindo essa história do jogo ela é só um pano de fundo o que é realmente o core do jogo núcleo do jogo que é um escape room você tem que escapar daquela cena sair daquela cena e para isso você vai resolver os benditos dos pontos já adianto para vocês esse jogo é puzzle em cima de puzzle você para resolver um pão tem que resolver três quatro outros menores antes para poder avançar destravar uma porta abrir uma porta resolver um é uma parte do cenário depois você vai para outra parte do cenário sem sim é puzzle o tempo inteiro a esposa eles são muito inteligentes eles são muito bem feitos eles são intuitivos tá eles não são cansativos e eles também não te frustram são difíceis o suficiente para te manter interessado mas não são é daquele tipo que você tipo o asiático né que você fica horas lá não consegue desiste vai no no google para ver um walkthrough para poder continuar não jogo tem até um sistema de ajuda no menu dele você pode pedir lá um hint uma dica e ele vai te dar aquela dica mas ele te dá a dica de forma temporal ele te dá um tempo antes de liberar a dica para que você tente resolver o puzzle sozinho são também fica muito fácil e a dica ela é muito certeira tá só que a dica está em inglês aliás o jogo ele tem suporte para vários idiomas né se não me engano tem inglês espanhol em francês até italiano eu acho que alemão se não me engano mas não tem português tá tem legendas que ajuda a gente a entender se pode jogar no espanhol mas é essa dificuldade aí do idioma também para entender a história e para entender a dica mas assim eu não tive grande dificuldade para jogar não achei tranquilo com relação à jogabilidade é um jogo que vai usar basicamente teletransporte para pontos já pré-definidos se já tem os locais onde você vai e você só escolhe tem lá bolinha que aparece ele vai automaticamente você transportado para aquele local e o giro é um giro em graus giro é snap turning que a gente chama e assim a princípio toda vez que a gente ouve essas configurações a gente torce o nariz mas para esse jogo ele funda esse método de locomoção funciona muito bem é afinal de contas é se você tivesse que explorar o ambiente inteiro primeiro que não é grande mas se você tivesse que andar e procurar o que você tem para fazer onde que estão as coisas para você resolver você ia perder muito tempo então eu acho que esse esse sistema casou muito bem para esse tipo de jogo porque ele te leva para o ponto que é de interesse e quando aquele ponto não tem mais nada para resolver ele já nem te deixa voltar para lá por isso que ele vai te guiando é um puzzle que assim ele não te pune né e vai te ajudando a resolver os poucos vai te dizendo qual é a próxima etapa a seguir é inclusive essas etapas elas são lineares você tem que resolvendo cada pausa na sequência certa para que você consiga avançar bem é isso torna o jogo muito confortável porque você não tem movimentação livre então um jogo que não vai te induzir cinetose os gráficos estão muito nítidos mesmo no quest a taxa de amostragem está boa então assim cinetose zero dá para você jogar sentado dá para jogar em pé para você criar um guardião grande se você quiser se movimentar pelo cenário a e basicamente é isso aí quero dizer para vocês que eu gostei muito desse jogo achei muito legal eu acho que é um dos melhores coisas que a gente está tendo agora atualidade talvez já o melhor do ano claro que ainda estamos no começo mas recomendo né de forma bem forte esse jogo para quem gosta claro do gênero de pôr não é um jogo de ação é um jogo para quem gosta de pôr é assim um prato pratei e muito bem feito muito bem trabalhado é isso tô deixando minhas notas aqui minhas considerações finais e outras informações importantes para vocês espero que tenha sido espero que tenham gostado deixa aquela curtida no vídeo se inscreva no canal se as notificações e vocês logo mas eu volto com outras novidades outros reviews do mundo da realidade virtual grande abraço valeu pessoal fui tchau e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL